Lá no fundo, lá eu fiz um vídeo falando que a gente ia pra Eliana, e naquele momento a gente só tava acreditando, sabe? Só tava acreditando. E hoje realizou, né? A gente só acreditou, entregou na mão de Deus, na hora certa de Deus, né? Porque a gente respeita muito isso, e na hora certa de Deus, a gente acabou chegando agora na televisão. Você vê, gente? Não precisa ter pressa, não. Deus sabe o que faz. Todo mundo tem seu espaço. E a turma lá da televisão dando risada da gente? Dando risada, né, vô? Ei, vô. É, vô, o importante é que a gente tá feliz, a gente tá bem. É isso que importa pra todos nós aqui. Nessa felicidade. Só temos que agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a todos que participaram dessa linda história que está sendo construída nas redes sociais. Agora vem a vovó Elza com a Natália, que vem estourando tudo também, as duas. Olha a flexibilidade que esse véio tem. Não é? Todo dia ele caiu aqui que ele virou até pioreta no chão. Levantou, correndo, brabo, cara. Falou assim, filha da puta, xingou e foi embora.